É isso, morata, só o posegar Ora ora o que está aqui Anjala a busca, a olheira só grita Minha na sua dor, olha a busca Só na hora, irmão, morata Minha na sua dor, olha a busca 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 Asique, asique Jumit pulou, muda-dia Asli, ambuente, tinta-bisa Hei, hei Lopo, lopo, lopo Lopo, lopo Lopo, lopo, lopo Lopo, lopo, lopo Lopo, lopo, lopo Lopo, lopo Lopo, lopo Lopo, lopo Lopo, lopo Lopo, lopo Ambil gitar Lu Tiga corinya naik, палinya Pada naik, solet Suka A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.